Os teus desejos são retratos verdadeiros Do teu próprio ser, não guarde rancor mais Os teus apetrechos não vão terra abaixo Onde todo exagero não vale como desespero, não Guarde suas joias embaixo do travesseiro Antes mesmo de partir, esqueça os teus medos e vai Embora daqui Onde o igual é diferente Os trilhos são parentes do sol Já que a rotina se repete Você logo se cansa assim É o igual, é diferente Os trilhos são parentes do sol Os teus desejos ardem a fé e o peito E você procura anseios Mas já é tarde demais Os teus doces eixos doem sem porquê E você não vai abaixo da terra, não Guarde suas joias embaixo do travesseiro Antes mesmo de partir, esqueça os teus sonhos e vai Embora daqui Onde o igual é diferente Os trilhos são parentes do sol Já que o igual é diferente Os trilhos são parentes do sol O sol O sol É o igual, é diferente O sol Os trilhos são parentes do sol O sol É o igual, é diferente É diferente O sol